Música Quero desejar não só um bom domingo com seus filhos, mas dizer que todas as mães são mulheres muito guerreiras, porque são mulheres que trabalham, são mulheres que trabalham em casa, que fazem o segundo turno, que trabalham fora, mas que se doam. É um amor gratuito e ser mãe a gente sabe que é um amor incondicional. Então, parabéns às avós, parabéns a todas as mães do estado do Rio de Janeiro.